O que é isso? É uma coisa que não tem um lugar, a ideia do que isso é. Ele usa a luta, Sankara isso. Ele usa a luta, Sankara. Chega a luta, que traz? Chega a luta, que traz? Que traz? Que traz? Ele usa a luta, Ele usa a luta, ele usa o clara, ele usa a luta, que traz? Quando ele usa o termos de certo, bota de certo, que ele usa o resposta. Que, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estouところ 100 vitoris. 800 votos, 1.5 dnia da conta de 100 quinta, 100 quinta? Quantos? Outro 100ucto sombrieto. 100ucto contra, da siga 1005 sita e 105 Droute de 30 frequencies. 100.5 dnia da conta de 100? É rechtsóALL PTSD. 185 dnia da conta de 100 vitoris, direito de te dar o Geld? E você vai tentar colocar o que vai amar isso. A para que você vai falar, Ex-Volta que é a sua alinhão. Já a casa lá guarda heated einderia. Você só é muito linda para ele. Como o que você vai aprender? Já fiz o motor lá. Múni o que você vai falar assim. Você ex-Volta na sua alinhão. Ex-Volta que é a sua alinhão. É assim que o que ele se fala. Ele fica atrapando o texto. Ele fala que o texto é um paru da. Ele fala que ele não sabe. Ele diz que ele não sabe. Ele diz que ele não sabe. Ele diz que ele não sabe o que ele não sabe. Ele diz que ele faz uma capa de fiat. Ele diz que ele faz uma capa de fiat. E aí E aí E aí E aí E aí A gente está na frente e não está numa rede de trabalho. Agora você está utilizando o prêmio, que não vai se sentir. Não vai se sentir melhor. Agora você pode escolher os outros que possam ser considerados que são na hora de olhar e ao redor. A hora de olhar a posição de valor é a ajuda. Vamos lá. A gente está atentando aqui também. mas um não mas um um não um 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 Então, todos os dois trabalharem, eles nunca askeda, E aí Ele é o que foi? 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 Então, vamos с santas pobres! Isto que você tem um Filho, Deus e o Senhor Jesus, O Senhor Jesus, Deus e Deus te aboça! A maior história da vida de Jairus, e esse foi o que eu acredito, Quem quer dizer a vida mentira, mas o saber de ser o que ele fez, um é isso é se disse ele 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 E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? aqui havia uma só com a entrada e ainda mais esse é o que o que o que isso não quer colocar nos seus doutes e quais são? E até que eu acredito Qualquem de Opa, seus doutes e eu acredito Se é o que o que ele pensa é que ele está ligada E aí você não vai ficar com a sua vida Só tem parte de vocês Ele é polir virgem regem e isso a mesma que faz Só tem parte de vocês Beis, beis, beis da sua destaque, o que é? É, onde é a sua destaque? Zapista e o que é o que é? Era, e o que era? Dita o que era o que era. Da, o momento, a honra da sua destaque, o que era o que era o que era, da sua destaqueira. Diz, não é? Diz, não é? Mas a gente não está fazendo o que iriam. Por isso, que você será retirada do seu registro? Está bem. A gente não sabe, mas é o aço de roteiro, só a aço de roteiro Só com o motor, a aço de roteiro É como, o Zê, Dê, Dê, Zimão, Avera e o meu auto Chão tui para são aéreo, óbjé e a mulher para são aéreo E a rovete de lixo, essa é a coisa com o motor Sendo Fibas do motor, aquela de lá Então, meu fichado é muito bonito. Nada, não é? E não é? É isso aí? É um dia. Eu não trecho para mim, não é? Então é isso aí? Você vai para mim? Não. É isso aí? Para você para mim... Você pode me dar uma conta agora. Não. É... É o que você está na hora de ficar com você. Eu não sei passar. Eu não sei se não." chegando ao nosso caminho e bimini, 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 urso,co, cujam medias, vascos, säger tasks. Os homens no matter seятно, o que iso em? Ou seja, podem ficar com atenção nesse caminho, não? Eu acho que não sou nada para o queDemos, claro que não nos temos que BDF Parafa e do queDemos. Você pode deixar aqui dentro de BDF Parafa e do que MIGA se marcar. O que eu quero dizer, é que eu quero dizer que eu quero dizer, O que é o que é o que é? Então, eu estou aqui com o cilantro e rjeita. Aqui temos todos os riqueos. a nossa comunidade, a nossa comunidade! Certo ao nosso que são os riqueos, os riqueos sim! A contribution da pressão wz s more 快ourante Terça uma quantidade e a divulgação E se vocêalla afirma dizer para que esteja matunte E por conta que você possa cobrar crianças? 3. 4. 5. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 7. Se inscrever no fundo, 건� Se inscrever no fundo, Se inscrever no fundo, De acordo com o O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que o mundo vai lá? Assofar ou o mundo vai lá? Ou você acha que? Já foi lá. não vai cair a gente a opção a gente a gente a gente a gente a gente não é é o é é é oh é 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 . . . . . . E aí Não, está no fruto. Então, ele decide para os outros estes. Ele deve ser mais sensível, os outros estes não vão ser mais parecidos. Então, aquela cruzada é um marco. Ativemos em um trabalho para quemar, Ele deve ser fatos e ativemos. Não, com certeza câando de 2016, Então, vamos lá. não terão, não terão. Sim. Estamos lá. Então, estamos... Estamos no meu site, nós não doemos tudo que... que o próximo vídeohora, estáнегоjito muito, está dentro da vida! Está dentro da vida! Está dentro da vida! Está dentro da vida! Está dentro da vida. Amém... Amém. E agora eu vou te dar, sabe o quanto que passa aí? Eu vou te dizer isso. 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 Amém.